Oi, aqui é a Duda e vocês estão no Japa Duda e hoje é a segunda estante do segundo tour. E é isso, vamos lá! Nessa estante vai ter meus quadrinhos, coisas de arte, meus cadernos e DVD. Aí uma Barbie pra vocês, que eu acho que é amiga da Barbie. Aí são minhas cancinhas que colam meus lápis e canetas. E um geralzão, porque eu tava com preguiça. Nesse vídeo vocês vão ver que eu tava com muita preguiça, porque é bem cansativo eu gravar os armários. E ali são duas chapinhas. Ali são os meus quadrinhos, magás, HQ, SF9. Geralzão de desenho e escrito. Aí são meus marcadores que eu pego nas livrarias quando eu vou para outra cidade, porque aqui na minha cidade não tem livraria. Aí Turma da Mônica, épico. Eu queria muito a coleção dessas histórias clássicas do cinema, da Turma da Mônica. Mas infelizmente eu não tenho. Mas um dia eu talvez, será que eu consiga, talvez? Uma aventura nesse tempo. Tem até o filme, né, desse. A Nemo lança bastante histórias bem legais de ler. E eu também quero lançar quadrinhos no futuro. Mas é mais distante que um livro. Ai, Beer. É muito bom. Davi, um copinheiro. Leiam quem tiver oportunidade. Tô esperando continuação. Muito bom. Só que tu, um lavo. O cron que vai dar pra você. Esse é a continuação. Mas não é a continuação. Esses capos são bonitos. Solução. Tristeário. Maripax. Blackbird. E vocês vão ver que tem umas coisas meio, tipo, mangá aleatório que é do meio, assim. Porque eu sou dessa que compro aleatoriamente. Mas não tem problema, não. Esse Otomene é engraçadão. Ih, pegaram o espírito da minha mãe. É o espírito da minha mãe. Made Simone. É muito legal também. Queria ter a coleção completa. Ela é muito forte. Essa é uma garota bem forte. Que às vezes me irrita. Mas é legal. Mas é legal. Aí começa a minha coleção de on-piece. Já resolvi fazer a coleção dos mundiais. Porque eu não consigo agora assistir o Vans. Por enquanto. Porque, sabe. Não sei. Eu não sei, sinceramente. Mas daí eu resolvi começar a ler os mangás pelo menos. Eu acompanho pelos mangás. Sei que a história já tá bem mais longe. Mas eu acompanho pelos mangás. Já lançou mais mangás do que eu tenho aí. Mas por enquanto a gente quer me ter dinheiro. E não leu a maioria desses mangás. Vocês podem ver que eles estão com papel plástico ainda. Então a gente tem que ler primeiro pra comprar mais, né. Certo? Certo. Certo do Ada. Aí a coleção de tensão. Ele é muito criativo. Nossos desenhos. Muita criatividade. Eu falo que a minha criatividade puxou a criatividade dos asiáticos. Mas a minha comédia. Ai não. Mas asiático e brasileiro são muito bom em comédia. Muito bom. Muito bom. Aí são meus DVDs. Os DVDs já estão passados. Mas eu copo. Então não tô nem aí. E eu ia mostrar cada um. Mas sabe. Eu já tava bem cansada aí. Porque é bem cansativo gravar esses vídeos. E esse aí. Agora que vai aparecer. São meus cadernos de histórias. E é isso pessoal. Eu fico por aqui. Vocês peraí. Tchau. Tchau. Tchau.